Olá, hoje sexta-feira, dia 11 de dezembro, dia 11 de dezembro de 2015, no ar, o Jornal do Sul de Minas, ao vivo na manhã de sexta-feira, à noite, com as suas tradicionais reapresentações após o Telefatos e, posteriormente, após a meia-noite. Hoje, sem dúvida nenhuma, a proximidade do final de semana, já trazendo uma alegria nos corações das pessoas, com bastante tranquilidade, se aproximando das festas de fim de ano. É sempre bom e prudente lembrar que é necessário ter cuidado ao se locomover pelas ruas, mas, redobrar o cuidado nessa época do ano é muito importante. Algumas pessoas ainda não têm... Desculpe. A forma preventiva de pensar, ou seja, algumas ainda bebem e dirigem, coisa que é extremamente combatido também pelas forças policiais, mas, de qualquer forma, é importante redobrar o cuidado nessa época do ano. O nosso entrevistado de hoje, para você ligar e fazer perguntas através do telefone 3721-6955 e, também, através da rede social facebook.com.br, Jornal do Sul de Minas, é o presidente da sessão OAB aqui de Poço de Caldas, Dr. Luiz Gustavo Pereira Moraes. Tudo bem, Dr. Luiz Gustavo? Bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É, mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui, trazendo as notícias da OAB. Muito obrigado. Satisfação é toda nossa recebê-lo, conhecer aí um pouco mais dos objetivos da OAB nessa próxima gestão. E também contamos aí com a colaboração preciosa, sempre inteligente, de Carlos Camargo. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Bom dia, Jornal do Sul. Bom dia, telespectadores. Bom dia, diretor da TV Poços e o Deu Pereira e todos os funcionários aqui da TV. Bom dia, Dr. Luiz. Muito bom dia. E estamos aqui, mais uma vez, com grande prazer, atendendo aí o convite e pra bater um papo aqui costumeiro e agradável. Muito obrigado. Dr. Luiz, quais são os principais projetos a serem desenvolvidos aí durante a sua gestão? O senhor criou aí alguma lista aí de prioridades a ser realizada? Sim. Nós temos dois grandes desafios que já estão às nossas portas. O primeiro deles, que já tem vindo desde outubro, que é o processo judicial eletrônico. Aqui o Fórum, a Justiça Comum agora conta com o processo judicial eletrônico. E é um grande desafio capacitar os colegas e buscar uma infraestrutura da Justiça para que realmente esse sistema venha a funcionar adequadamente. A gente tem tido algumas dificuldades com relação à questão estrutural de software. Espero que o tribunal possa corrigir isso. Então, esse é um desafio, capacitar os colegas. E um outro também que está à nossa porta é a entrada em vigência do novo Código de Processo Civil a partir de março de 2016 e teremos grandes alterações nessa legislação e é importantíssimo que os colegas se capacitem para poder atuar adequadamente com essas novas regras. E há uma programação de continuidade, por exemplo, dos grandes eventos da Semana Jurídica. Sim, sem dúvida. Eventos exatamente que visam esclarecer essas novas normativas aí, essas novas leis. Sim, claro. Nós já temos realizado ao longo dos últimos meses uma série de palestras, de seminários, de palestras isoladas a respeito do novo Código de Processo Civil e esses eventos que visam trazer conhecimento para os colegas, isso vai ser continuado. É uma tônica da atual administração que vem sendo muito bem realizada e no próximo triênio vai continuar também, com certeza, porque essa é uma das bandeiras da nossa gestão e vai continuar sendo colocada em questão. Ok. A gente vai interromper brevemente o assunto. Eu vou fazer um outro assunto aqui que também é de situação, vamos dizer assim, emergencial, porque, olha, é uma situação realmente muito complicada. Moradores do bairro Caio Junqueira, por exemplo, de tanto se indignarem com a quantidade de buracos em suas vias, em suas ruas, acabaram batizando uma delas de Buracolândia. Olha, vê se pode. Eu acho que assim é motivo de riso, a gente acha graça e tudo mais, mas... É cômico, né? Se não fosse trágico. É trágico e cômico. Buracolândia é cômico, mas é trágico também porque as pessoas passam ali, as pessoas fazem investimentos em seus automóveis e acabam submetendo esses investimentos às condições das vias, das ruas. E muitas vezes a prefeitura não elenca isso como prioridade para conserto. É realmente uma falta... mostra uma falta de qualidade nesse aspecto. Nós vamos assistir a reportagem e posteriormente a gente comenta mais. Vamos ver. Passar pela rua das Azaleias, no bairro Caio Junqueira, de carro ou até mesmo... A pé está complicado. A rua não tem calçada e está cheia de buracos. Tem tantos que os moradores colocaram esta placa, dando o nome a ela de Rua Buracolândia. A população entende que tem chovido muito nos últimos dias, mas espera que a prefeitura realize uma operação tapa-buraco no local o mais rápido possível. É realmente uma situação, né, Carlos? É complicado, né, porque a gente vê que as coisas que o cidadão precisa para a sua acessibilidade, para a sua locomoção, é ruas e passeios. Então, a partir do momento que você não tem ruas transitáveis e não tem passeios transitáveis, a coisa fica difícil, né? Então, é uma situação preocupante. Agora, nesse período chuvoso, vai ficar pior ainda. Então, há necessidade mesmo que se tome uma providência. Os moradores do bairro aí têm toda a razão, porque se não reclamar, tudo indica, não vai chegar o conserto necessário. E coloque isso como prioridade, né? É uma prioridade, como eu disse, né? É uma prioridade, né? Acessibilidade. Como é que a pessoa faz para se locomover? E os buracos com a chuva vão aumentar. Isso aí, sem dúvida, né? Aí, com aquilo que foi falado da buracolândia, aí já vai ter festa de aniversário do buraco, né? E aí já começa uma questão aí até de brincadeira, mas uma brincadeira séria, no sentido de que a população está passando dificuldade com relação a esse aspecto. Já passa a sua pergunta. Pois não. Doutor, eu, primeiramente, eu quero parabenizá-lo, porque é a nova gestão da subsessão da Ordem dos Advogados aqui em Poços de Caldas. É verdade. E já deixamos aqui os nossos parabéns e desejando que faça aí uma brilhante gestão, como o senhor fez, né? Junto na... Participando da equipe do doutor Fábio, por duas gestões. Sim. Então, é um trabalho que já vem sendo feito e com sucesso. E nós que somos da área do direito, da área de segurança pública, acompanhamos de perto e a gente fica feliz com tudo isso aí. E dentro... E todo mundo que inicia, né? Como o senhor disse, já existem alguns projetos. E hoje a gente fala muito, e vê-se falar muito em direitos humanos, o que que a nossa subsessão da Ordem dos Advogados em Poços de Caldas, ela tem para esse aspecto dos direitos humanos? Sim. Muito obrigado pelos votos de sucesso. Eu fico muito feliz de poder estar aqui na qualidade de presidente eleito e faço questão de dizer que a OAB, durante os últimos seis anos, sempre fez questão de andar junto com as polícias. Sempre realizamos reuniões no sentido de tratar das questões institucionais, colocando a OAB à disposição, pedindo a colaboração das polícias, da Polícia Civil também. Recentemente tivemos uma reunião também com o comando aqui, da Polícia Civil. Somos muito bem recebidos. Agradeço sempre pela oportunidade de diálogo que a gente tem com as polícias. Com relação à questão dos direitos humanos, a OAB tem algumas comissões e temos a Comissão de Direitos Humanos e junto com ela temos outras também derivadas das direitos humanos, que é de assuntos penitenciários. Temos também ainda Criança e Adolescente, Comissão de Direitos dos Idosos e possivelmente nós vamos agregar, vai haver uma modificação estrutural nessa questão da Comissão de Direitos Humanos, para que a gente possa abarcar todas as situações de uma forma mais completa e abrangente de forma realmente a tomar conta dessa situação e colocar a OAB à disposição dessa situação, porque nós sabemos que hoje em dia é muito comum o ferimento aos direitos humanos. A OAB fez um papel muito importante acompanhando toda essa situação, quando ocorreram os motins, as tentativas de motins junto ao presídio local, na tentativa de tentar solucionar as questões e trazer para que realmente isso fosse, os direitos realmente fossem garantidos. Acompanhamento sempre institucional no sentido de buscar realmente a garantia dos direitos. Tem essa questão da abordagem carcerária dos direitos humanos, mas isso me, enquanto o senhor estava falando, me fez remeter a Mariana, as condições das pessoas que ficaram sem casa, sem famílias. A OAB faz alguma abordagem junto ao Ministério Público? Porque a gente tem visto uma atuação rígida do Ministério Público nesse aspecto. Aliás, é o único, eu acho, que está se manifestando publicamente, assim, no sentido de buscar resolver a coisa, nem que seja a força, porque a própria empresa não se manifesta de uma forma, faz propaganda. Eu até fiz uma publicação esses dias no Twitter, dizendo que a empresa lá, a Samarco, ela faz propaganda em rede nacional para dizer que está fazendo algo. Talvez não fosse melhor fazer algo e posteriormente mostrar a propaganda com aquilo que foi feito? Sem dúvida. E, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público precisa realmente forçar essa situação. E a OAB interage de alguma forma nisso? Sim. A OAB, inclusive, há uma comissão que foi especialmente designada pela OAB, pela seccional mineira, no sentido de ajudar as pessoas que estão lá. Vários advogados foram lá até a Mariana, fizeram um grupo para apoio, para esclarecer a população. A OAB, institucionalmente, não tem os mesmos poderes que o Ministério Público tem para agir no que a gente chama de direito difuso, para proteger a coletividade. Então, o Ministério Público está fazendo muito bem feito o papel lá em Mariana. Sem dúvida. E a OAB atua de forma mais isolada, de forma individual, pontual, para ajudar na orientação e até também de forma humanitária, que a OAB também fez através da Caixa de Assistência um programa, uma campanha para arrecadação de água, alimentos e outros derivados, justamente para ajudar a população naquela forma, de forma emergencial. Presidente, eu cometi uma gafe aqui, eu na realidade comecei o programa e nem também o felicitei pela conquista, pela obtenção da presidência da OAB regional da sessão Postos de Caldas e quero nos colocar aqui à sua disposição também, buscando ser um canal de comunicação e estreitamento entre a instituição, entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a população também. Claro, muito obrigado, Zambrano. O próprio fato de poder me convidar para estar aqui para colocar essas questões, inclusive foi feita essa felicitação agora no ar, mas já tinha sido feito antes, de forma... Estamos aí, as ordens. Mas eu agradeço realmente o espaço, nós vamos com certeza utilizá-lo para divulgação dos eventos da OAB e agradeço muitíssimo. Doutor, dentro ainda do assunto dos direitos humanos, nós temos que no Brasil, a gente tem visto aí através de já há algum tempo, que o direitos humanos ele é muito atuante no sentido de ajudar quem cometeu o crime e nem quem sofreu o crime. Então hoje costuma-se dizer que o direitos humanos é para bandido, direitos humanos é para marginal. Quando um sujeito comete um crime e recebe uma reprimenda aí, um excesso policial, seja lá o que for, nesse sentido, a gente vê uma atuação do chamado direitos humanos. Não estou dizendo que seja o direitos humanos da Ordem dos Advogados. O direitos humanos de uma maneira geral, organizações, ONGs... Representantes dos direitos humanos. Representantes, ativistas, principalmente, e nós não vemos os direitos humanos da vítima. A pessoa é assaltada, ninguém se comove com ela, dos direitos humanos. Ninguém recompõe o que ela perdeu. Ninguém recompõe o que ela perdeu. A pessoa é vítima de um homicídio, a família sofre, o marginal é encontrado, preso, e se acontecer alguma coisa, esse marginal, os direitos humanos vão proteger o marginal e a vítima... A vítima já era, já morreu e a família que fica sofrendo. Então isso aí a gente vê no dia a dia. Qual que é o posicionamento do senhor como advogado, o posicionamento do senhor como presidente agora da subsessão da Ordem dos Advogados, de postos de caldo. Eu não acredito que aqui nós tenhamos algum fato nesse sentido. Mas o contexto é nacional. Então eu gostaria da sua opinião nesse aspecto. Isso é muito comum. A gente vê realmente isso ser largamente distribuído como forma de situação de que realmente os direitos humanos, eles só buscam se adequar, tentar adequar as normas àquele que é o ofensor, ao criminoso. Lógico que tem outras, diversas fases em que os direitos humanos atuam, mas é colocado sempre de uma forma geral de que há uma busca pelo direito daquele que sofreu a reprimenda. Nós sabemos que o sistema carcerário brasileiro é péssimo. Ele não recupera ninguém. Nesse sentido, eu entendo que é válida a atuação dos direitos humanos na busca de um sistema carcerário melhor para que realmente seja possível, ao recuperando, voltar à sociedade. Inclusive, a OAB aqui tem uma comissão que tem como um dos, de assuntos penitenciários, que tem como um dos nortes a instalação de uma PAC, que é um sistema prisional diferenciado. Ah, é o doutor, fugiu o nome. Quem encampava aqui à frente era o doutor Juliano Zappia, doutor Tadeu Rodrigues, que hoje faz parte também da nossa diretoria. E, por alguns inconvenientes, esse sistema ficou, esse projeto ficou paralisado, mas certamente vai ser retomado, porque isso aí é um sistema que realmente recupera as pessoas. Mas para ter a PAC, não precisa ter um presídio? Ou no cadeia o nosso aqui já é suficiente? Não, não. Não necessariamente. É uma estrutura diferente. A PAC não é um sistema vinculado ao presídio nem a penitenciária. É como se fosse um outro local, como se fosse um presídio, na verdade, em outro local diverso da penitenciária local ou da cadeia pública e onde os recuperantes são tratados de forma diferenciada. Mas a questão dos direitos humanos se coloca realmente numa situação globalizada e, especialmente no nosso país, também é vista dessa forma, que eles só verificam as questões, os direitos daquele que cometeu o delito. Tem que haver realmente, talvez seja porque haja uma notícia maior nesse sentido. Mas também há comissões, entidades que visam os direitos humanos, que não só os ligados aos assuntos penitenciários, mas também idosos, crianças, deficientes físicos, reportadores de deficiência. Então, existem esses outros ramos que, às vezes, não são tão noticiados quanto esses ramos que cuidam dos assuntos penitenciários. Ok. A gente vai continuar nesse e em outros assuntos também. Após o intervalo, é rápido. Faça a sua pergunta, participe também. O nosso telefone 3721-6955 está disponível. Na rede social você pode participar no endereço facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página, mandar a sua participação e também assistir às edições anteriores do Jornal do Sul de Minas, que ficam disponíveis para você. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, a realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos AX Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Catarino Restaurante Pizza Bar. Um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea. Pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de três ambientes. Deque, salão principal e mezanino. Oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada. Baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. A Palmafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Palmafer. Há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Palmafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida. Girando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Palmafer ainda tem mais. Treliças, pregos, arames, telas para alambrado, capião, varetas galvanizadas para estufa de morango. Entre outros. Palmafer. No trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716 5050. Poços de Caldas. O Natal está chegando. Para conquistar seus objetivos, realizar seus sonhos e atingir suas metas, você vai precisar de muita saúde. Por isso, e aproveitando o aniversário da Unimed Poços, faça um plano com 10% de desconto nas mensalidades e zero de carência para consultas e exames simples. São mais de 240 médicos de todas as especialidades. Um hospital próprio e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petterli, 224 Jardim Country Club. Em frente ao atacado Vila Nova. Migoto Joias e Relógios. Vendas e concertos. Fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo, 214 Centro. Poços de Caldas. 3537218071. Música 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 Já sonhou em ganhar uma casa e três caminhonetes ao Maroc? Então agora pode sonhar! É a promoção Um Sonho de Natal Federa Minas. O maior Natal de Minas. E é muito fácil participar. Faça suas compras nas lojas participantes, cadastre o código no site e torça. Mas torça muito! Promoção Um Sonho de Natal. Uma casa, três Amaroque, um gol e dois mil reais. É ou não é o maior Natal de Minas? Participe! Colégio Nimi Mourão. Educação infantil. Ensino fundamental. Ensino médio. Ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados. Atividade extracurriculares. Infraestrutura completa. Material didático com metodologia inovadora. Instituição de destaque no Enem 2015. Programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nimi Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nimi Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 37296520. Eita colégio bom! Venha conhecer! De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando o presidente da subsessão OAB Poços de Caldas, doutor Luiz Gustavo Pereira Moraes. Doutor, a gente sabe publicamente aí que... Dá uma breve pincelada nos assuntos nacionais, né? Que são importantes para a gente. Nos referencia também, principalmente para aqueles que acompanham o cenário da política nacional na atualidade. Então, sabemos da opinião, pelo menos de alguma parte da OAB, em relação ao empreendimento da delação premiada. E aí eu quero saber também a sua opinião em relação a isso, se é viável que continue do jeito que está, se foi correto fazer do jeito que foi feito, prender primeiro, negociar a delação premiada e, posteriormente, dar continuidade na operação. O que o senhor acha disso? Bem, a minha advocacia não foca na área criminal, mas, no aspecto da delação premiada, eu tenho as minhas ressalvas, porque me parece que, assim, a pessoa vai... A pessoa que está ali na condição de investigado vai passar informações para trazer para a investigação um terceiro que eventualmente possa estar envolvido, mas, logicamente, que isso vai depender de prova também. A delação não é uma prova por si só. Então, tem que ser realmente estruturada uma prova documental para realmente reforçar aquela delação. Mas, o sistema que vem sendo colocado, e é um sistema que é constitucionalmente previsto, tanto é que as prisões estão sendo mantidas, eu entendo que isso esteja sendo válido e esteja surtindo efeito, porque nós vemos que há uma sequência... Só estamos desse jeito, né? Exatamente. Há uma sequência. A investigação vem sendo conduzida de uma forma muito clara, muito aberta, todos podemos acompanhar através da mídia tudo o que vem acontecendo, e tanto é legal a prisão antes, justamente para possibilitar a investigação, que, reiteradas vezes, o STF tem mantido essas prisões, tem declarado a legalidade dessas prisões. Então, eu entendo que tem sido válido realmente isso. Nós temos visto, de uma forma bem larga, bem extensa, de que realmente essa situação realmente tem surtido efeito. Ainda dentro do contexto nacional, doutor, nós sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela foi uma precursora, foi uma das peças principais que participou da chamada anistia, daquela época que os presos, chamados presos políticos, exilados políticos, pessoal que tentou implantar aquele sistema socialista comunista que acabou gerando a Revolução de 64. Aí, depois, no governo do general Figueiredo, a OAB movimentou para que fizesse essa anistia e para todos que se encontravam no exterior pudessem retornar à pátria, e foi o que aconteceu. E foi uma atitude muito boa, e o Brasil ficou pacificado, e agora, eu tenho visto que a OAB nacional, ela, como é uma guardiã da democracia, ela não pode ter partido político, ela tem que ser a defensora da lei, e a lei está acima de qualquer partido político. E nós temos percebido que há uma tendência, pelo menos o que a gente vê na diretoria nacional da Ordem dos Advogados, uma tendência esquerdista, e uma tendência de apoiar esse governo socialista que se encontra implantado no Brasil, com linhas bolivarianas e comunistas. Como é que o senhor aqui, nessa, numa subsessão, enxerga, se é que o senhor enxerga desta forma, esse posicionamento de apoio ao atual governo federal e a atual situação dessa crise política que o governo está passando? Essa partidarização da OAB é muito preocupante. Não só a nível nacional, que estão sendo feitas declarações públicas, né? Sim. Não só a nível nacional, mas em qualquer situação, nós temos que... A OAB tem que ser a partidária, tem que ser isenta para poder exercer o seu papel de defensora da democracia. Realmente, a OAB tem um papel institucional importantíssimo, relevante, esteve à frente de vários movimentos em prol da democracia. A OAB tem que estar realmente ligada a essas questões nacionais, mas no sentido de velar pela correta aplicação da Constituição. O partidarismo da OAB é muito preocupante. E é bom lembrar que a OAB nacional, o Conselho Federal da OAB, ele é composto por advogados que fazem parte desse Conselho Nacional, são três de cada estado que representam, que fazem parte do Conselho Federal da OAB, e esse Conselho é que elege o próximo presidente. Então, em março, salvo engano, vai ser eleito o novo presidente da OAB, nacional, pelos conselheiros que foram eleitos nas últimas eleições estatuais, ocorridas agora na última quinzena de novembro. Essa questão partidária, existe até, nós recebemos notícias atualizadas do Conselho Federal da OAB, da OAB Federal, e há notícias de que há estudo, foi criada uma comissão especial, para aderir ao pedido de impeachment que já está tramitando no Congresso. Então, muito embora, eventualmente, o presidente nacional da OAB possa ter uma posição política específica e individualizada, eu creio que não possa ser estendido isso a todo o Conselho da OAB, inclusive, porque essa comissão, que tem a sua atuação de uma forma não é isolada, ela tem uma independente, isenta, isenta, ela não fica submissa a eventuais interesses partidários que possam haver. Mas é importantíssimo que realmente a OAB não se partidarize. É, fundamental. A gente vai para um breve intervalo novamente, dá tempo de você fazer a sua pergunta, participar, 3721-6955, 3721-6955, ao telefone da TV Poços. Voltaremos em instantes. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curminha, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, sireninha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curminha, rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. Música 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 Até o Noel! Já comprou no Natal da Carneiro Casa e Construção? Confira! Piso Lume 48x48, apenas R$ 8,99 o metro quadrado. Revestimento Lume 33x51, só R$ 8,99 o metro quadrado. Telha Eternite Vogatex, apenas R$ 11,99 cada. Aparador de grama Tramontina 700 watts por apenas R$ 179. Lâmpada LED Tachibra 6 watts, só R$ 19,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também ConstruCard. Carneiro Casa e Construção. Vila Bougie. Seu café com mais sabor. Natal Estrela Itapuã. Para surpreender neste Natal, confira as melhores marcas e as ofertas imbatíveis que a Itapuã preparou para você. Não perca que você tem garantia do menor preço nos produtos anunciados. Gladiador infantil de R$ 79,90 por R$ 59,90. Rasteiras a partir de R$ 39,90. Sapa tênis, só R$ 59,90. Escarpo Avisano de R$ 109,90 por R$ 89,90. Tênis Running de R$ 79,90 por R$ 59,90. Venha para Itapuã e aproveite! A Múltiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa. Com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiprem-se soluções em sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Mais uma novidade exclusiva e incrível que a IG traz para todos. Produto diferenciado e surpreendente. A praticidade da piscina de fibra de vidro com a sofisticação da pastilha. Fácil instalação e garantia de 15 anos. Moderno e de fino acabamento. Tornando os ambientes ainda mais sofisticados. Com duas opções de cores. Venha fazer o seu orçamento na IG Piscinas. Avenida Presidente Venceslau Brás, 3100. 3721-3866. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama. Há 71 anos escrevendo um sonho cooperativista. Aprendi muito sobre a vida. E agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade. São os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano. Valores para a vida. Já no clima da felicidade da sexta-feira, como é sexta-feira, temos a tradicional visita da economista, professora e vereadora Maria José Scaciotti. Hoje a Zezé vem trazer um assunto interessante porque nos aproximamos das férias. Da outra vez ela falou a respeito do 13º e agora da situação cambial brasileira. Tem gente que se programa muitas vezes para ir para o exterior nessa época do ano. E é importante saber de uma quantidade de providências a serem tomadas ao adquirir moedas estrangeiras. Esse é o tema da visita das dicas de economia da Zezé Scaciotti. Vamos ver. Oi gente, comprar moeda estrangeira como dólar ou euro é um bom investimento? Depende para o que você pretende fazer. Se já tiver viagem internacional planejada, vá comprando com certeza. Se for somente para guardar dinheiro, acho melhor pensar duas vezes. São moedas estrangeiras, estão muito caras em reais. E você está precisando aí de quatro reais para comprar um dólar. Então, atenção. Não se esqueça que tem de comunicar a receita federal de todas essas transações. Comprar somente um pouquinho para aproveitar a alta somente se for autorizada a vender no mercado de câmbio. Por isso, temos hoje essas cotações. O dólar turismo, o dólar comercial, o dólar paralelo. Às vezes, não vale a pena se for somente para poupar. Preste atenção. Estamos de volta então. Obrigado, Zezé, pela sua participação. Tem duas perguntas que chegaram aqui agora no finalzinho. A primeira delas do Lúcio. Ele diz que na Constituição prevê a pena de morte para quem pratica o terrorismo. E quem faz terrorismo, o policial que trabalha para o Estado, o que acontece? O que acontece? Bem, essa questão de terrorismo, sinceramente eu fico na dúvida. A pergunta foi bem colocada aqui. Eu, sinceramente, eu não tenho certeza se existe essa pena de morte para terrorismo. Eu acho difícil a Constituição prever isso, porque a pena máxima que pode ocorrer no país é uma prisão de 30 anos. Mas, se a pena de morte resolvesse realmente, nós sabemos que nos Estados Unidos e outros países em que tem pena de morte, não houve significativa redução da criminalidade. E tem um detalhe muito importante, doutor Luiz Gustavo. A gente pode lembrar aí, houve uma onda de presos que estavam no Paraná fazendo incitações a outros estados a tacarem fogo em ônibus, ocluírem vias públicas. Isso é terrorismo, né? Tacar fogo num ônibus com gente dentro, que nem aconteceu da outra vez, seriam mortos, né? Se houvesse essa pena, essa penalização. Vamos para outra pergunta. É de uma outra pessoa que não se identificou. Diz que o juiz encheu o presídio de postos de caudas e agora está transferindo os presos para alguns outros, outras unidades prisionais que ficam longe. E as famílias não têm condições de ir fazer a visita. O que pode ser feito para amenizar isso? Bem, o presídio local, ele conta com vagas insuficientes, realmente existe, está além da capacidade. Então, para a própria segurança do que for condenado, ou então que estiver ali se recuperando, é importante que ele seja transferido para a própria segurança dele também. Infelizmente, não há como todas as famílias que residem aqui serem atendidas. Então, tem que se verificar a adequação de segurança. Então, por isso que, às vezes, essa transferência é necessária. Além do mais, doutor, a gente sabe que o presídio aqui não comporta o número de presos da comarca, nem de sentenciados, nem nada. E a própria lei de execução penal, ela diz que após a pena, após transitado, injulgado, a sentença, ele deverá cumprir a pena num estabelecimento penal próprio, que é chamado de penitenciária, e nós não temos penitenciária em Poços de Caldas. Então, aquele preso, apenado, condenado, sem recurso, ele vai por uma penitenciária. Como aqui não tem, aí é encaminhado para a penitenciária de Três Corações, encaminhado para a penitenciária de Formiga e outras penitenciárias aqui no Estado de Minas Gerais. Então, a minha pergunta para o senhor é nesse sentido. Já passou da hora de nós termos aqui, em Poços de Caldas, uma penitenciária. Sem dúvida. A cadeia local não oferece condições, realmente, de segurança e também para que o apenado possa se recuperar. Essa situação de criação, de construção da penitenciária tem que ser revisto em breve. Nós temos que nos desvincular daquela cultura de que cidade turística não pode ter presídio, não pode ter uma penitenciária, para que realmente tenha efetivas condições do apenado se recuperar, efetivamente. Ok. Doutor Luiz Gustavo, eu agradeço a sua presença, a sua vinda aqui ao Jornal do Sul de Minas, participar com a gente, falar desse momento aí da presidência da subsessão da OAB. E desejo já extensivamente aí um bom ano novo, bom Natal para o senhor, para a sua família. Felicidades a todos também da OAB, dessa chapa vitoriosa que ganhou as eleições e também a todos os demais funcionários, todos os colaboradores da OAB. Grato pela sua presença. Eu que agradeço, a OAB continua à disposição. Doutor Carlos Camargo, grato pela sua vinda também, pela sua participação. Obrigado mais uma vez, bom final de semana. Tudo de bom. Eu também me despeço desejando para você uma boa sexta, bom sábado, bom domingo, segunda-feira estaremos de volta. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.